Olá, eu sou Tetê Laudaris e você está no Descomplicando a Moda. Hoje nós vamos falar sobre a sociedade dos anos 20, os anos loucos. Eu posto aqui toda semana. E você, nos acompanha nas redes sociais? Temos dois perfis no Instagram. Você já esteve por lá? Dá um alô lá pra gente. Fala, oi, eu sou aquela pessoa que te segue no YouTube. Você ainda não me segue no YouTube, ainda não é inscrito no canal? Se inscreva e marque lá todas. Bora descomplicar? Olá, o vídeo de hoje é baseado na sociedade dos anos 20, com uma atenção especial para a sociedade parisiense, que era composta de várias nacionalidades, porque, afinal, nós vamos ver Paris. Nessa época, era o umbigo do mundo, onde tudo acontecia. Vamos nos situar? Anos 20. Europa. Estados Unidos. O que estava acontecendo? A primeira grande guerra mundial tinha acabado. Muitos mortos, muitas mulheres tinham trabalhado. Essas mulheres não queriam voltar para casa, porque também, de repente, nem tinham marido para elas esperarem chegar. Claro, precisava de pôr dinheiro em casa. E, com essa história de morte, uma coisa que não acontecia há muito tempo. Sabe o quê? As pessoas começaram a se tocar que nós somos mortais. Você pode até estar achando, mas não é uma graça, não. Era isso mesmo. Até então, a sociedade vivia pensando o dia de amanhã, o futuro, o futuro, mas agora não. Da noite para o dia, tudo pode acabar. E, de uma hora para a outra, tudo pode mudar. A gente tem de lembrar que existiam monarquias que, realmente, de um dia para o outro, acabou. E eram muitas monarquias que acabaram na Europa. Essas pessoas fugiram. Muitas vezes, com a roupa do corpo, com uma caixa de joias, para poder, né, moeda, para poder vender. Ou, muitas vezes, elas ficaram com suas joias e não tinham nem mais aquelas festas e nem precisavam mais daquelas roupas. Mas, esse sentimento de que tudo pode acabar e essa percepção de que o mundo gira e ele gira rápido fez com que as pessoas reagissem de uma forma louca. Então, foi assim. Então, vamos viver agora? Mas, vamos viver assim? Botar para quebrar? Que, ó, da manhã, não sei se eu estou vivo, se eu não estou... Eu aposto que você já ouviu alguém falando assim. Ou, até mesmo você pode pensar assim. Agora, eu quero que você imagine uma sociedade inteira. Uma cidade inteira. Várias pessoas de vários países pensando onde isso acontece. E todo mundo falando assim, Paris. Porque a vida em Paris após a guerra era relativamente barata, especialmente para os americanos que tinham ganhado a guerra. Então, eles tinham aquela sensação de poderosos, né? Ricos. Estou podendo. E assim, eles chegaram em Paris porque, afinal de contas, a Europa tinha o quê? Se não tinha o dinheiro, tinha a cultura. E aí, era aquele momento que as grandes famílias americanas resolvem realmente ir para a França. Então, vamos lá, né? Ver se a gente aprende alguma coisa para se aculturar, para ficar mais refinado, mais fino. E assim foi. Junto com eles, pessoas como, grandes pintores como Picasso, Dalí, também vão. porque eram essas pessoas que compravam os quadros deles, ainda mais escritores. Para lá também foram, como Hemingway, que afinal de contas, ali era o grande lugar para observar. E assim foi uma sucessão de pessoas. Pessoas que poderiam viver a vida livremente, pessoas que tinham dinheiro para poder receber grandes escritores, grandes pensadores, grandes pintores, pessoas da sociedade. A vida girava junto com o mundo e essa sociedade girava muito rápido. Algumas coisas vão aparecer, como a gente já comentou no vídeo do Ardeco. Você já assistiu o vídeo do Ardeco? Não? Então, já se programa para assistir. Ou seja, como eu já falei, Paris era o centro de tudo. Era o umbigo do mundo. Grandes colecionadores também foram para lá. Como Gertrude Stein, que virou a grande guru dos grandes pintores como Picasso, Dalí, Matisse, Braque. Era lá. Era Paris o lugar. Diana de Vreeland apelidou esses anos de The Martini Years. Como a gente assiste no The Great Gatsby. É aquela grande festa que tem de continuar sem parar, porque, de repente, se parar, o mundo pode acabar. E assim era. Uma grande festa. Um grande movimento. Scott Fitzgerald e Zelda Fitzgerald eles formaram um casal que é o retrato dos anos 20. Eles iam de um lugar para o outro, de uma cidade para a outra, sempre hospedados por pessoas, assim, muito importantes. E o negócio dela, eu não posso parar, eu não posso parar, eu tenho de dançar, eu tenho de dançar. e ele tinha de tocar e ele tinha de observar e ele escrevia e ela depois também tinha de ser sempre essa coisa sem parar. Tanto é que a própria Chanel, a Coco Chanel, vai falar e vai pegar dessa época a famosa frase dela que é Je bouge du leiton que é eu me mexo o tempo todo. Essa. E por que ela chamou de The Martini Years por causa da bebida? Porque a bebida era a bebida da moda naquele tempo. O Martini estava... Era o Martini. Foi o lançamento do Martini. Tá bom. Apesar de eu achar que combina muito bem com o champanhe. Mas era Martini a nova bebida do momento. Gente, a coisa assim, na Inglaterra e nos Estados Unidos ficaram como The Roaring Twenties. Roaring. Tá? o barulho do carro. Aquela coisa do acelerar. Isso. Olha, tá passando. Sabe, até hoje tem aquelas pessoas que passam o carro pra se exibir e acelera, se tem um carrão. Então, vem lá do The Roaring Twenties. Vem dessa época. Já na França, Les années folles. os anos loucos. Muito, vocês agora vão ficar assim de cara. Muito curiosamente, essa mesma manifestação de festa e de rapidez e de loucura total, de frenesi, aconteceu também em Berlim. Berlim, que vocês devem pensar, ah, devia estar lá, entregue as moscas, porque perdeu a guerra, tudo muito triste. Não. Berlim, pelo contrário, tinha muita festa e era uma situação bem complicada, porque após a Primeira Guerra Mundial, Berlim tinha quatro mulheres para cada homem. então as mulheres realmente faziam a festa. E aí, o que elas faziam? Estavam nem aí. Elas usavam as joias mais caras, as roupas mais bonitas. Tudo que elas tinham, elas colocavam para acontecer nas festas, nos bares, nos cafés. Então, só para vocês entenderem que, ao contrário, pelo menos eu pensava antes de começar a estudar, Berlim não parou. Berlim continuou no pós-guerra, pós-primeira guerra, Berlim continua a ter uma vida social. Ok? Não é? A gente não pensa. Ainda bem que eu não nasci lá em Berlim. Ia ser uma festa. Eu estava lascado. E aí, com esse tanto de mulher, o que aconteceu? Bom, gente, aconteceu que muita mulher lançaram um novo tipo de música que vinha lá dos Estados Unidos, o Charleston, que você sacode, mexe, faz e surge nessa combinação um novo modelo de mulher mulher que ficou apelidado como Flappers. A gente vai falar das Flappers em especial em um vídeo só para elas. Que vocês vão gostar muito, porque essas mulheres dançavam até os pés doerem muito, até não sentirem as pernas e aí Martini nelas e mais dança. Sendo Paris, ou melhor, a França considerado um centro da cultura das artes e para lá tanta gente se foi, vale lembrar também que foram homens procurando se divertir, mas também mulheres, filhas daqueles milionários, milionários de ferrovia, milionários de carros, milionários de exploração de petróleo, milionários de um monte de coisa que tinha nos Estados Unidos, foram para Paris para procurar um bom partido que tivesse um bom berço, uma boa educação, uma família nobre que trouxesse a esse novo dinheiro americano um título de nobreza. Tudo isso junto e misturado foi assim o cenário perfeito no qual Hemingway, Ernest Hemingway, escreveu um livro que é uma delícia de se ler que se chama Paris é uma festa esse é o livro que inspirou o Woody Allen naquele filme, qual o nome do filme? Midnight in Paris, Meia Noite em Paris, do Woody Allen. Gente, o livro super vale a pena e o filme também. Eu comentei com vocês sobre Gertrude Stein. Gertrude Stein foi uma referência todos os grandes artistas iam lá pedir a bênção a ela e ela era uma grande observadora e ela olhou para todos eles e disse vocês são uma geração perdida. E essa frase You are all a lost generation ficou muito famosa e quando os anos 20 finalmente terminaram, todo mundo vai lembrar dessa frase da Gertrude Stein porque nesse movimento todo de festa de para cima e para baixo esbanjando joias esbanjando bebida dançando freneticamente ninguém vai construir nada. Não vai existir a parte essas americanas que chegam na Europa na França particularmente à procura de um bom casamento não vai existir essa ideia de construção de família como é que você vai para a festa se você tem um bebê não, que negócio de bebê não então essa geração vai ser uma coisa transgressora tudo que existia dos valores das virtudes dos princípios de construir uma família de ter uma família nada mais vai ter importância a transgressão dos anos 20 vai residir justamente aí nesse ir contra todos os valores sociais que até então existiam gente já que a gente está falando aqui desses grandes artistas existem alguns nomes que talvez vocês queiram saber para mais tarde vocês particularmente pesquisarem um deles foi Lee Miller que foi uma manequim que depois se tornou fotógrafa ela vai ser um nome muito importante na fotografia porque é uma mulher fotógrafa e isso fez a diferença outro nome Josephine Baker que em francês o pessoal chamava de Josephine Baker a Josephine Baker ela dirigia o carro dela pelas ruas de Paris ela foi descoberta ela era americana ela dançava ela dançou com uma saia de bananas e só e ela fazia um ritmo frenético que fazia todo mundo se animar bastante então era uma coisa meio teatral Kiki de Montparnasse que vai dançar vai fazer espetáculos em Montparnasse onde tinha uma grande concentração de cafés e boates que sabe aquele inferninho era lá em Montparnasse Tamara Lampicá que é uma pintora também vanguardista assim como a a dos vestidos iguaizinhos com composês cordonês que é a Sônia Delonais a Marquesa Luisa Cassati que vai ser modelo de vários quadros e vai receber com bailes enfim Nancy Cunard uma americana que vai e realmente também entra nessas de dar festas e alta sociedade o casal Barnes que tem a Barnes Foundation que doou grande parte até mesmo para o Museu d'Orsay da coleção de pinturas deles e todos esses nomes valem uma pesquisa Condé Nast aquilo que vocês falam Condé Nast não era uma editora mas era uma pessoa que tinha uma editora mas ele existiu e ele dava bailes sim e os bailes que ele dava eram frequentados por aquilo que ficou conhecido como Café Society inclusive virou um livro também um livro sensacional nossa um livro maravilhoso eu posso até mostrar para vocês depois eu pego e aí o Yogi faz uma foto e vocês vêm vocês devem estar vendo agora então o que foi diferente que fez o Condé Nast para ter as festas dele chamadas de Café Society num café qualquer um entra então ele foi quem trouxe toda essa mistura tinha gente do cinema gente da alta sociedade pintor escultora artista cantora gente que era só gente penetra e amigo e todo mundo junto e homens de negócios então ter um convite desses era uma coisa assim extraordinária porque se você era escritor lá você quem sabe o Condé Nast não tinha uma editora você podia conseguir alguém para publicar seu livro se você era sei lá uma atriz de cabaré querendo fazer um show você podia encontrar um homem de negócios e aí fazer era era ali é o que a gente chama hoje de que mesmo esse negócio que todo mundo fala que é da rede social para você fazer networking então antes desse negócio de networking eu acho muito mais bonito que a festa site era o networking dos anos 20 sempre tinha uma festa para ir e aí começou aquela figura dos bohemians aquele pessoal que dorme de dia acorda lá para o meio dia vê para onde é que a gente vai hoje à noite que roupa que eu vou quem vai estar lá quem eu vou encontrar e toda essa coisa que vocês já entenderam né ou seja as festas não eram condicionadas tão somente a alta sociedade mas todo mundo ia e isso era muito legal já o conde Etienne de Beaumont ficou conhecido pelos seus bailes de máscara mais uma vez uma coisa muito sensacional porque você indo mascarado você meio que que democratiza a festa conforme a sua máscara ninguém sabe quem você é e aí a coisa fica bem democratizada não restringir a entrada de somente a convidados e sobrenomes né você é filho de você é quem não entrava artista boêmio todo mundo junto bom todos eram considerados não precisava assim ser bem nascido ou ter um nome de família para ser convidado ou para frequentar essas festas essa festa coincide com o tempo das mesmas festas de máscara e os bailes em Veneza aquela coisa não tem nada a ver as festas do baile de Veneza são mais antigas que isso a comédia de l'arte já existe antes então vocês só pegaram a ideia é o conde Etienne de Beaumont pegou a ideia os bailes de máscara já existiam antes até mesmo na França mas é um pouco o resgate evidentemente desse hábito né em contraponto a essas noites fervilhantes surge um hábito assim muito diferente os esportes esquiar jogar tênis porque como eu falei você acorda meio dia vai fazer o que a tarde inteira né andar esquinadinha jogar um tênis e aí por incrível que pareça entra o hábito da pele bronzeada sim porque até então você ficar bronzeada com a pele queimada isso era uma coisa muito feia porque uma no passado e até mesmo no oriente era ligado a pessoas que tinham que trabalhar sob o sol a céu aberto e por isso elas se queimavam ficavam bronzeadas mas cocô chanel vai se bronzear e vai muito bem sair e aparecer bronzeada evidentemente a noite não é um lugar para você aparecer bronzeada um lugar mais seleto mais refinado se não é um baile de máscaras você aparece como de pó verdade maquiagem nós vamos ver isso em um vídeo prometo para vocês e assim foi grandes fotógrafos vão fazer parte dessa sociedade como Edward Steichen que fotografou os anos 20 maravilhosamente para a Vogue americana Man Ray que vocês se vocês lembrarem de Man Ray vocês talvez lembrem daquela foto de uma mulher que se você só vê a parte do dorso da mulher e parece assim um violino ou um violoncelo aquela é a Kiki de Montparnasse tá ok o cinema o cinema também vai ter extrema importância para essa sociedade porque o cinema vai lançar looks estilos vida e vai começar a ser divulgado e frequentado de forma quase popular e aí no cinema a gente vai ter Louise Brooks a gente vai ter Clara Bow pessoas assim atrizes que realmente vão desenvolver papéis nas telas e de importância social então a gente tem de certa forma esse início daquele cinema que nasce começa a nascer estrela de cinema ainda não é diva mas começa a nascer estrela de cinema tem também o Georg Reuningen também é dessa época grande fotógrafo quando a gente fala de fotógrafo fotógrafos que faziam retratos retratos pensados estudados lembrando que retrato é a fotografia da pessoa mas dessa vez às vezes os retratos não são das pessoas mais da alta sociedade mas simplesmente como eu falei do Man Ray de uma artista de Montparnasse a queda da bolsa de Nova York em 1929 vai sinalizar o fim dessa sociedade os americanos veem que é hora de voltar porque o que aconteceu eu comentei com vocês que eram muitos milionários gente rica coisa e tal que deixou os negócios nos Estados Unidos ou seja a máquina rodando e foram às vezes filhos de foram morar na França porque era mais barato usufruindo o dinheiro que recebiam das suas empresas só que com a quebra da bolsa de Nova York não tem mais dinheiro entrando ou seja a hora de voltar várias pessoas fazem as malas voltam como os Fitzgerald como quem mais os Cross vários deles e aí os bares também fecham porque já não tem mais tanto aquele tanto de festa nunca mais nunca mais vai ter a mesma intensidade de frequência de beberagem de festejos sem fim boêmios como aconteceu até então nos anos 20 em termos de frequência de bares cabarets shows é realmente característico dessa época junto com isso tinha muita moda de vestuário tinha muita moda em estilo de vida que é uma coisa que eu quero que vocês sempre tenham muito em mente porque a moda acompanha a sociedade não existe moda se não tiver quem a use quem a vista quem a beba quem a consuma eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixem seus comentários que eu costumo ler bastante eu gosto do comentário de vocês e se você ainda não é nosso apoiador no clube de canais e se você realmente curte esse canal por favor nos apoie não eu não tenho como ser do clube de canais agora tudo bem aparece lá no instagram dá um oi pra gente compartilha com seus amigos vamos fazer esse canal crescer eu conto com você um beijo oi 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 oi